Olá sobrevivencialistas, mais importante do que equipamentos, técnicas de sobrevivência, que é o que a gente mais fala em todos os lugares da internet, é a nossa cabeça, é a nossa forma de funcionamento. Então por isso eu decidi fazer um pequeno vídeo falando da psicologia no sobrevivencialismo e falar da característica mais importante de todas dentro da questão de superar crises, que seria a resiliência, tá bom? Então eu vou fazer uma explicaçãozinha bem rápida, não sei se eu vou conseguir conter a minha fala porque quando a gente fala da nossa área a gente acaba falando um pouquinho mais, mas eu espero que fique claro para vocês, tá bom? Não se esqueçam de colocar aqui um gostei no vídeo para dar uma força ou um não gostei para expor também o que nós deveríamos mudar, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que é essa tal de resiliência, pessoal? Resiliência, eu vou utilizar dois conceitos e depois mostrar então a mescla desses dois, tá bom? Vamos lá, olha só. O conceito dela, na física, na verdade, é a capacidade do objeto de após o impacto ou liberação de energia, voltar ao seu estado original. Um exemplo disso é, por exemplo, uma borracha. Quando você puxa a borracha, ela estica, ou seja, armazena energia, mas assim que você solta ela volta ao seu tamanho normal, tá? Isso é resiliência para a física. Já no latim, isso significa aquilo que salta por cima. Eu acho que, de certa forma, já deu uma dica que, resumindo, é dar a volta por cima de uma situação, né? Ou seja, na psicologia, isso é a capacidade do indivíduo de superar as crises em que ele está de forma construtiva, ou seja, de forma positiva, tá? Por exemplo, nós temos diversos e diversos exemplos aí pela TV, na internet, por exemplo, inclusive nas Paralimpíadas, que eu acho que é o maior exemplo, de pessoas que, apesar das situações mais complicadas possíveis, acabaram tirando um grande proveito disso e construindo alguma coisa positiva, não só para a vida delas, mas para a vida de terceiros também, né? Bom, qual que é a origem dessa resiliência, ou seja, dessa capacidade de resistir a crises? Vamos lá. Nós temos duas origens, tá? A primeira origem, ela pode ser inata. Ou seja, o que é o inato? É aquilo que a genética é herdada dos seus pais, dos seus progenitores. Quando nós vemos aí as histórias de família, por exemplo, de um pai que seja super guerreiro, aquele pai que estudou até a quarta série, que criou sua família na raça, que ainda assim nunca saiu, vamos dizer assim, do caminho certo, né? Esse pode ser considerado um pai muito resiliente, tá? E isso pode ser passado geneticamente para os seus filhos. Pelo lado contrário, por exemplo, nós temos famílias que já têm algumas patologias instaladas, por exemplo, aí famílias que têm um funcionamento depressivo, por exemplo, e isso pode também vir a ser passado para os seus filhos, tá? Então a genética é um dos pontos importantes dentro da criação da resiliência. Mas ela não é a única, tá? Nós temos também a experiência de vida. Essa, eu diria, Júlio, que é o mais importante de todos. O que é a ideia da experiência de vida dentro desse conceito? Que é o acúmulo de situações superadas na infância e a forma de como a pessoa cresceu. Se você cresceu numa família onde tudo funcionou certinho, onde você teve uma educação bacana, onde você não passou por crises, né? Onde você teve, vamos dizer assim, todo o cenário exatamente adequado para você criar, talvez você tenha uma estrutura mais sólida, né? Outras pessoas que passaram por dificuldades na infância, ou seja, por exemplo, um pai que é abusivo, ou, por exemplo, um divórcio, divórcio, o que seja, uma situação que não é bacana para uma criança vivenciar, pode ser que ela fique mais fragilizada, tá? Mas isso nunca é determinante. É só um exemplo bem simples que eu estou dando. Bom, toda essa situação de experiência de vida e de genética, ela vai dar algumas características básicas para um indivíduo resiliente, tá? Vamos supor assim que... Ah, eu gosto de dar esse exemplo, tá? Imaginemos que a nossa estrutura psíquica, a nossa mente, ela é um prédio. Existem pessoas que têm um prédio mais forte, né? Têm um prédio com uma estrutura sólida. Tem gente que tem um prédio mais ou menos, que balança com ventos fortes. E tem pessoas que têm prédios construídos em areia, né? Que qualquer sopro desaba, a pessoa entra em surto, fica depressiva. Resumindo, dá tudo errado, né? Mas vamos lá. As características de um indivíduo resiliente são as seguintes, tá? É um indivíduo criativo, ou seja, aquela pessoa que consegue pensar em diversas saídas diferentes, tem uma boa capacidade cognitiva, e cognitiva seria uma boa inteligência, um bom conhecimento do universo à sua volta, né? Conhecer as técnicas, conhecer de tudo um pouquinho, né? Quanto mais a pessoa conhece, mais chances ela tem de achar uma solução para o seu problema. Um equilíbrio emocional e afetivo adequado, tá? Esse aqui é um dos mais importantes, porque uma pessoa desequilibrada emocionalmente não vai chegar em nenhum lugar no quesito de superação de crises, né? E também uma visão positiva de mundo. Isso aqui é muito ajudado para as pessoas que têm fé, né? As pessoas que têm crenças, seja qual for a sua religião, o seu credo. A religião é estatisticamente provada através da ciência, um dos fatores que auxilia muito as pessoas a superarem suas crises. Ou seja, se você estiver lá no fundo do poço, acreditar que tem um Deus te esperando, que tem... bom, que seja. Qualquer crença que você tiver, vai facilitar muito a superação da situação que você se encontra, né? Mas tudo bem. Já sabemos o que é as suas características e as suas origens. Como que isso tudo funciona? Como que essa resistência, esse escudo contra situações adversas funciona? Olha só. Sob estresse, o indivíduo consegue usar as suas capacidades e recursos da forma mais proveitosa e construtiva possível. Sempre quando nós somos expostos a uma situação de crise, seja uma perda de emprego, seja uma crise social, seja uma guerra, seja qualquer coisa que nos desestabilisse, essa situação gera estresse. O estresse nada mais é do que um esforço que o seu cérebro faz para tentar se adaptar a essa nova situação. Quanto mais recursos você tiver, mais fácil o seu cérebro vai conseguir se adaptar, mais rápido ele vai compreender essa situação onde você está e assim vai conseguir superá-la, né? Existem pessoas que não têm essa capacidade, tá? Mas é aí que tá. Deixa eu deixar mais claro. A resiliência, ela não se aplica a todas as formas de contextos da vida, tá? Você pode ser muito resiliente em uma situação, por exemplo, vamos colocar aí a perda do seu emprego, mas você pode ser terrivelmente não resiliente a um término de namoro, você pode se desestruturar completamente. Então, a resiliência é aplicada de formas diferentes em cada etapa da nossa vida, em cada contexto da nossa vida, tá? Mas existe uma questão, todos têm um ponto de quebra, tá? Ninguém é completamente resiliente a todos os aspectos da vida. Se vocês encontrarem alguém assim, vocês me avisem, porque ele precisa ser estudado. Então, esse é o ponto principal que você tem que entender. Ninguém é rambo, tá, gente? Mas assim, tá, tudo bem, Júlio, você falou sobre a resiliência, você falou sobre como ela funciona, características, ou seja, esse quadro aqui cheio de rabisco, né? Mas como que você pode se tornar mais resiliente? Na verdade, não existe uma forma de você medir a resiliência do indivíduo, tá? Então, vamos aos passos mais importantes para que você consiga superar as crises que a vida jogar em você de uma forma mais rápida e mais efetiva. Primeiro passo, se conheça, tá, gente? Você não vai a lugar nenhum sem conhecer quem você é. E eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, falando para você fazer terapia, para conhecer os seus conflitos. Eu estou falando, na verdade, de você realmente refletir sobre as suas atitudes, sobre você entender o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Nada mais justo do que isso, né? Ok, você está se conhecendo, você tem que refletir também e fortalecer as suas motivações. Um indivíduo que não tem motivação para viver, um indivíduo que não tem motivação para fazer nada, é a mesma coisa que um indivíduo morto, certo? Provavelmente você vai deprimir e você vai se matar. Então, uma das formas simples de você tentar solucionar uma crise é, na hora que você estiver lá no fundo do poço, você lembrar da sua motivação de vida. Como eu disse anteriormente, para os religiosos isso é muito mais fácil. Para aqueles que não têm religião, seja lá por quaisquer tipo de escolhas ideológicas ou não, é uma coisa que você tem que pensar. Qual que é a sua motivação? É a sua família? É o quê? Em terceiro momento, você vai ter que se expor gradualmente a situações novas. Muito cuidado nesta etapa. Eu não estou falando para ninguém sair que não doido e se matar aí fora, tá? Eu estou falando o seguinte, imaginemos que você, vamos colocar um exemplo mais simples, que você nunca acampou, tá? Você nunca foi para o mato. Se você pegar e de repente, sei lá, se perder numa selva, você vai sofrer muito, porque você nunca esteve naquele ambiente e você vai demorar muito para tentar entender o que está acontecendo à sua volta. Não é verdade? Ok, mas imaginemos então que para se preparar para isso, você faça, por exemplo, num domingo você sai e faz uma trilha de duas horas no meio do mato. Depois você volta, ok, foi bacana, você conseguiu se adaptar àquilo. Depois você faz uma trilha de seis horas. Depois você passa a noite lá. Depois você acampa dois dias, três dias. Depois você começa a levar menos equipamento. Até o momento que você já está fazendo um acampamento de sobrevivência. Poxa, com certeza, se você tiver uma experiência maior dentro, por exemplo, dessa questão do acampamento, se você se perder na selva, óbvio, vai ser muito complicado e muito preocupante. Mas não vai ser tão preocupante e tão, vamos dizer assim, desesperador se você já tiver uma experiência no ambiente. Então, como aquele post que nós traduzimos daquele site do Celco, que é o sobrevivente de guerra, você tem que se expor a situações mais diferentes, situações nas quais você tem que se adaptar. Mas tudo isso sem excessos, tá, pessoal? Eu acho que a resiliência é um item principal para um sobrevivente, seja sobrevivencialista, seja qualquer pessoa do planeta, tá? Eu espero que eu tenha sido um pouco claro. Eu não sei se ficou muito certo para vocês. Muitas vezes a gente acaba falando e não falando nada, né? Se vocês gostaram dessa pequena apresentação, eu posso estender isso e falar de uma forma mais complexa. ou eu posso também mudar alguns temas e fazer uma pequena série dentro da psicologia, no sobrevivencialismo. Isso aí vai com vocês mesmo. Eu espero alguns comentários para me ajudar a tentar deixar de uma forma mais didática para vocês, tá? Eu não sou professor, então a gente sofre para fazer um esqueminha como esses. Bom, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa que vocês precisarem, comentem aqui embaixo, seja no canal do YouTube, seja no post do blog. Deixem aí um gostei para dar uma força para mim ou um não gostei. E continuamos aí na frente. Estejam preparados. Qualquer dúvida, estamos aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.